PAM 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 É ai 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 Hoje é sem mafoi Sem baseado na mente É ai 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 Hoje eu tô selo Para, pensa, da vinha e olha vai Empina a bunda, joga Sarra em cima de malaca vai Empina a bunda, joga Sarra em cima de malaca Empina a bunda, joga Sarra em cima de malaca vai Vem tarra 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 Vem tarra 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 Vem tarra 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 Taco a buceta por cima de mim Que pode te pegar e te deixar maluca Senta a tchuca, sobe a tchuca Façamos, 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 façamos Senta no meio da rua E occurrence, ossia, que fumou Senta a tchuca, sobe a tchuca Façamos, sente no meio da rua Senta a chuca, sobe chuca, rasta você todo bem outra rua Vem taratarada, vai taratarada, vai taratarada Tá como senta por cima de mim, que o bonde te pega e te deixa maluca Senta a chuca, sobe chuca, passamos, 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 senta no meio da rua Senta a chuca, sobe chuca, passamos, passamos, senta no meio da rua Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Certo